Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, muito bom dia para você O programa Pai Eterno desta segunda-feira já está no ar Ao longo desta semana vamos falar sobre a Escola Família Agrícola de Uirapuru em Goiás Que passou por reforma Resultado de uma parceria entre a Associação Filhos do Pai Eterno A Escola e a Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás Bom, e o nosso primeiro assunto é o andamento das obras do novo santuário Que completam um ano neste mês Na semana passada você viu a fase atual E de hoje até sexta vamos relembrar o que já foi feito na construção Parece até que foi ontem, mas neste mês de abril A obra da construção do novo santuário completa um ano De lá para cá muita coisa foi feita O terreno foi ganhando formas E os alicerces da nova e definitiva Casa do Pai começaram a surgir Durante a semana vamos mostrar o que foi feito neste período A pedra fundamental já havia sido lançada quando a prefeitura sancionou a lei que transformava em área urbana o terreno da edificação O sonho de levantar a nova e definitiva Casa do Pai ficava mais próximo A sondagem do terreno e lençol freático foi o primeiro passo para começar a construção O procedimento verifica a resistência do solo O planejamento do que é feito mais adiante depende disso Só depois de tudo devidamente sondado foi iniciada a obra A minha filha Sueli, ela estava muito doente E então eu fiz um muito ruim sabe É que o fígado dela estava assim virando água assim líquido E é suspeito num tomor Aí depois eu chorei e pedi para Deus, para o Divino Espírito Santo Para tudo quanto é santo, para o Divino Pai Eterno Que curasse minha filha Aí graças a Deus, hoje eu vim agradecer Ela está boa, ela está trabalhando Ela tinha até que sair do serviço Ela agora continuou no serviço Graças a Deus, ela está curada Em nome de Deus, Divino Pai Eterno Chegou a hora de mostrar a sua participação aqui no programa Pai Eterno É o quadro Mural dos Devotos Esta é a Conceição Monteiro, ao lado da irmã Nazaré As duas vieram da cidade de Fortaleza, Ceará Visitaram o Santuário Basílica E também conheceram o terreno Onde está sendo construída a nova e definitiva Casa do Pai Faça como a Conceição e participe do programa Pai Eterno Basta enviar uma foto ou vídeo para o Mural dos Devotos O e-mail é contato arroba pai eterno ponto com ponto BR E daqui a pouco vamos falar sobre a escola Família Agrícola Que fica na cidade de Uirapuru, em Goiás É no próximo bloco, não saia daí Nós voltamos já já Prepare-se, o amor está chegando Maringá, no Paraná Vai receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno Leve sua família para vivenciar o amor e a fé Missa Campal com o Padre Robson de Oliveira 14 de maio, às 7h30 da noite No Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro 14 de maio, terça-feira, às 7h30 da noite No Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá Uma celebração de louvor ao Divino Pai Eterno Já estamos de volta E o nosso assunto é a escola Família Agrícola Que fica na cidade de Uirapuru, em Goiás Durante esta semana vamos falar sobre esta iniciativa Que há um ano conta com o apoio da AFIP Hoje nós vamos conhecer a história da escola Agrícola Uirapuru Que fica aqui no interior de Goiás É uma obra social redentorista ajudada pela AFIP Que existe há cerca de 9 anos E quem vai falar um pouco para a gente sobre este projeto É o Padre Casildo Ribeiro, que é redentorista E um dos idealizadores deste projeto Bom dia, Padre Bom dia Como é que surgiu essa ideia de criar essa escola Agrícola Aqui no interior de Goiás? Bom, essa ideia surgiu a partir do trabalho pastoral nosso Aqui na região Desde 1983 Depois, em 96, quando eu vim para o Uirapuru Eu morava em Crixás, vim para cá Fiquei definitivo em Uirapuru A gente foi vendo a situação das comunidades rurais A situação da educação no campo Fizemos muitas tentativas para ajudar a melhorar a vida do homem do campo Mas o caminho que nós encontramos no final Foi o caminho da educação Daí surgiu a ideia de a gente implantar esse projeto de uma escola família agrícola Nos moldes de uma pedagogia diferente Pedagogia da alternância Que poderia facilitar a vida dos alunos e da família Então aqui eles aprendem as disciplinas escolares normais Mais a disciplina agrícola relacionada ao campo Eles têm as disciplinas próprias do ensino médio Que é uma escola de ensino médio E junto das disciplinas do ensino médio Eles têm as disciplinas da curso de água pecuária Que é integrado tanto a pecuária como a agricultura Sim, padre, foram muitos os desafios, né? Como é que o senhor conseguiu levar essa obra, esse projeto adiante? Nós iniciamos o projeto no salão paroquial Eu era vigário paroco de Uirapuru Com o apoio do bispo Dom Carlos, Dom Carlinhos Nós implantamos na paróquia Transformamos, modificamos, adaptamos o salão paroquial As salas de catequese da paróquia passaram a ser salas de aula, ser dormitório Ali nós tínhamos a cozinha paroquial, o salão paroquial servia de cozinha Ou tínhamos um terreno grande no fundo do salão Serviu de horta, de trabalho Para implantar o projeto dos alunos Então começamos ali dentro da paróquia O que aconteceu aqui a partir do momento que a AFIP chegou? Podemos manter uma professora, uma engenheira agrônoma Podemos manter um veterinário nessas duas partes São fundamentais na parte técnica da escola E também na própria manutenção e alimentação dos alunos Sim Depois A estrutura A estrutura foi modificada com a construção da cozinha, do refeitório Mais dois dormitórios Essas áreas em volta da sala de aula Sim A entrada da escola Como é que é para o senhor, como missionário redentorista Vivenciar esses alunos recebendo esse aprendizado Ver esse projeto crescer? Olha, é uma alegria muito grande A gente devagarzinho, passo a passo estão sendo dados Para de fato a gente ver o projeto realizado Qual é o projeto realizado? É esses meninos voltar para suas propriedades Ficar nas suas propriedades E transformar as suas propriedades Então essa é a conclusão do projeto A escola não é um fim Ela é um meio O fim é que é a transformação lá da propriedade E também a gente vai acompanhando assim de perto A transformação dos alunos Que vem de realidades bastante sofridas, difíceis São assentamentos São gente que anda aí 200 Mais de 200 quilômetros Para poder chegar aqui na escola É porque quer estudar Até 400 quilômetros de distância Tem aluno que vem para a escola Então é vontade de querer aprender Eu acho que isso Alegra um pouco a gente Padre, hoje na AFIP Milhares de pessoas em todo o Brasil colaboram Queria que o senhor falasse um pouquinho para essas pessoas Dessa importância de ajudar com as obras sociais E de alguma forma ajudando a AFIP A ajudar a escola agrícola também Queria que o senhor convidasse para mim Esse pessoal para ajudar A escola aqui mostra essa realidade importante da nossa fé Uma fé vivida E os nossos irmãos que participam da AFIP Podem ter certeza Que o que está sendo feito aqui Está criando mais vida E não é uma coisa que fica presa só numa escola A gente tem que olhar que cada aluno desse que vai Ele está se transformando também Num agente modificador e transformador Que aqueles não recebem só uma formação intelectual Que eles recebem uma formação humana E mais que humana, uma formação cristã Padre, eu agradeço o senhor por receber a nossa equipe aqui Nós vamos voltar mais vezes, viu? Para a escola agrícola Sejam sempre bem-vindos Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, viu? E eu desejo um bom dia para o senhor Igualmente, né? Sejam bem-vindos Aproveitem aqui com a gente A nossa vida aqui da escola Amém Bom dia para você, telespectador da Rede Vida E do programa Pai Eterno Bom dia A sua ajuda pode fortalecer o trabalho de evangelização realizado pela FIP Faça parte da Associação Filhos do Pai Eterno Cadastre-se pelo telefone 0 operadora 62 3506 9800 Ou pelo nosso site www.paieterno.com.br O programa Pai Eterno de hoje fica por aqui Nós nos vemos amanhã para você Um ótimo começo de semana Tudo de bom Até lá Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Ao estender a mão para auxiliar um irmão Duas vidas se transformam A esperança sorri para quem se levanta E a bondade fortalece quem ajuda Quando acolhe alguém num momento de dor Os corações se aquecem Um no conforto de um abraço O outro no ato de se doar Faça parte Associação Filhos do Pai Eterno Bom dia Eu quero ajudar Quero ser uma associada 62 3506 9800 O outro no ato de se doar Se o nosso ato de se doar E o outro no ato de se doar É para o outro no ato de se doar Você vai ver